pessoal vamos pegar o bizerro ali oi pessoal eu estou aqui no canal do campo rural pessoal não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal vamos para o vídeo pessoal começando aqui vou ter que pegar o bizerro também para aportar ele o bizerro nasceu porque ele vem desse tamanho assim aí ele passa por baixo aqui aí ele está arrumando outro corral ele está tirando os pau desse corral eu vou pegar ele passando por aqui de cima vamos ver João Miguel o que você vai virar com essa bizerra olha a luta olha a luta olha está bruto isso aí pegou aí pronto pensei que ele ia jogar no chão mas não foi dessa vez não levante levante vai no chão opa opa bichinho forte eu vou te dar um olha 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 estou vendo o João Miguel saia rolando quer dizer rigorinho olha 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 o que não? o que ele vai embora? o que? o que? Cansou? Cansou? Ó, eu estou enforcando, vou abrir a corda. Vamos abrir a corda. Aí. como é que foi ontem você pegar ele? foi de higiene? não ontem foi mais difícil? ele estava aqui ó peguei lá peguei lá olha eu desci correndo aqui ele ficou correndo mas ele botei aqui eu botei a cara no barro ixi, você botei a cara no barro eu botei a cara no barro eu fiquei com raiva ó, deu coisa acabou no pé hein ó ó eu fiquei com medo de dar mais o pessoal agora se inscreva no canal deixe seu like então já pessoal até o próximo vídeo